Segue e peste, não fria pra fora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Estamos de volta com a nossa terceira e última parte do programa Torcedor Solidário na TV Bobitonga, Vivendo Joinville Como eu coloquei ali no finalzinho Fernando Kreling Existe um orçamento da Felege Ano passado existia um orçamento E esse ano parece que o orçamento diminuiu Como é que está a situação? Quanto é? Bom, conversamos com o prefeito Que pergunta aí, Carpano Conversamos com o prefeito O início do mandato da gestão dele foi muito complicado Muito difícil e não tinha de onde tirar Então em março Recebemos o primeiro repasse O nosso repasse está em média 300 mil reais por mês pra gente trabalhar Quanto era ano passado? 350 Tá, janeiro e fevereiro, nada? Esse ano não teve nada Então teve água, luz e telefone Mas é porque não tinha mesmo Na verdade não existia nada É, não existia A gente pegou o caixa meio quebrado Totalmente quebrado Meio Então assim, é 350 mil Só que eu digo 300 por quê? 300 a gente tem pra trabalhar Que antigamente existiam repasses extras Pra jogos abertos Pra competições Jogos abertos custa 120 mil reais Então a gente tem que ter essa gordurinha Que eu digo Pra gente fazer esses eventos extras Jogos abertos, joguinhos, olesque, regionais Então isso a gente não vai ter repasse extra Por isso a gente está trabalhando em cima Assim de um gasto mensal de 300 mil reais 300 mil reais E isso contempla inclusive aquele plano do atleta lá Bolsa atleta Passe de ônibus Ônibus em competições Tudo, tudo E ainda mais E ainda estamos colocando mais eventos Esse ano do que do ano passado É, a gente até compreende Que primeiro saúde Depois isso, depois aquilo Mas é muito pouco pelo tamanho da cidade Mas assim, Carpano Eu acho que é um início Entendeu? Isso não quer dizer que Que vai ser sempre isso Eu acho que esse primeiro ano, Carpano Com toda a sinceridade Esse primeiro ano vai ser um ano difícil pra prefeitura Vai ser um ano pra arrumar a casa O prefeito gosta de dizer O pessoal gosta de dizer Ah, 100 dias de governo O governo do Udo tem 1460 dias Eu sei, mas só que os primeiros 100 dias São uma expectativa, né? Uma expectativa Ali tu vai ter a cara de mais ou menos E ali ele já provou a competência E já provou que quem não for honesto No governo dele não trabalha Então vai ser um governo muito honesto E quem não for honesto Tá fora No outro dia, independente de quem seja Não, isso é bom Isso é bom pra mim Pra todo mundo, né? Carlos Veste Tu tem uma pergunta pra fazer pra ele aí O Fernando Foi falado muita coisa aqui da Arena Até sobre a questão de alugar a Arena aí Pra clubes como o Atlético Paranaense Uma curiosidade que eu tenho E algumas pessoas aí Sabiam que você viria no programa E pedindo pra perguntar Por exemplo, assim Quem tem os camarotes na Arena? Esse camarote é pago pra Felege E não pro Joinville? E a segunda pergunta é Por exemplo, em tendo o alugado Pro Atlético Paranaense Essas pessoas do camarote Elas teriam direito também A assistir esses jogos Do Atlético Paranaense pela Série A? Sim, esse camarote é do município Então, como estádio é público O camarote é da Felege Ele é vendido, esse camarote Processo licitatório Tudo certinho Ele é vendido E só que a Felege paga para o Joinville O valor dos ingressos O valor do menor ingresso de arquibancada Então, por exemplo, hoje é 40 reais A gente paga A arquibancada descoberta A gente paga o valor de 40 reais Por evento Por evento Então, dá uma média de 3.200 reais por jogo Que a gente paga para o Jeque Paga para utilizar os ingressos Que o evento é deles Mas o camarote é nosso E a questão do Atlético Paranaense Vai ser a mesma coisa Eles têm uma licitação Um contrato público Conosco, com a Prefeitura Então, nesse contrato Eles têm o direito ao camarote Pagando o menor ingresso da partida Legal Ficou, pelo menos, bem explicado Não é bom isso, né? Ô, Carpão Fabiano, agora vamos dar uma mudadinha de assunto aqui Eu quero te fazer uma pergunta Qual era o goleiro aí que era Que tu chamava de mão de alface? Fabiano Fabiano Diz que o Fernando Krellin é um Fabiano Não, o Fernando Krellin Que é goleiro do Pira Brava Acabaram de falar aqui, ó Juliano Schmidt diz assim, ó Que o Fernando é um mão de alface É verdade? O Juliano Schmidt tem que agradecer Os golzinhos que ele faz de vez em quando É que eu pego a bola e dou a quebrada Para ele fazer o gol Mão de alface, pô, Juliano Um abraço para o Juliano Para o Gabriel que estavam aqui agora E que jogam muito É? Todo dia É isso, né? Jogam muito, mas não com qualidade Jogam muito, é qualidade zero E vamos aqui rapidinho Que daqui a pouco já Três minutos para acabar o programa Sobre Joinville e Aracruz Joinville, primeira vez na história Vai para a segunda fase da Copa do Brasil Valeu pelo resultado Isso Vai enfrentar o Santos O Santos de Neymar De Edu da Sena De Rafael De Léo Tem assim Uma equipe O Léo está aposentado já, não? Ei Mas corre melhor do que o nosso Fabinho Capixaba Melhor que os dois laterais até eu Isso Então assim, ó Carpano Vou te perguntar de cara Hum Qual é o placar de jogo? Aqui? Aqui 1x0 pro Jeque Hum Vamos Vamos a ler Oremos E o Não, sinceramente, só uma coisa Se o Jeque jogar Como jogou ontem Não dá 5 vira 10 ganha Vamos ser realistas Não dá A gente não Os nossos laterais são muito ruins Todos dois Tá? Nós não Não, os dois são ruins Nós não temos volantes Tá? Nosso meio é lerdo O nosso meio é devagar Fica complicado Tem muita coisa para tu zin arrumar E eu acho que em 10 dias é difícil E aí, Fernando? Eu acho que em casa vai valer muito O Joinville, como o Santos é uma grande equipe O aspecto motivacional Nossa equipe vai estar motivada E em casa nós não vamos Motivada por quê? Por causa do Santos Justamente É um time grande Todo mundo quer ganhar do Santos Sim, todo mundo Agora, aquele pessoal que Falava assim E o teu Jeque? Estão devolvendo o Jeque agora Agora o Jeque é nosso, né? Até uns tempos atrás era o teu Jeque, né? Quando estava ruim no estadual Continua mal Falando em estadual, tem chance? É? Estadual não, né? Não, vamos mudar de assunto Então tá Então tá 1 a 0 o Jeque também 1 a 0 O Adilson E o Adilson? A bolinha que está jogando 3 a 1 do Santos Estou sendo franco Então tá Veste rapidinho aqui Veste Em casa 1 a 1 Maico Eu acho que não tem muito o que corrigir Nesse time do Jeque Do que acertar aí Porque esse é o limite mesmo Do Jeque Não tem muito o que acertar Não vai ter condições não Vamos ver aqui o Gui 3 a 0 Pra quem? Pro Santos Ah Que bom E a Daniele Daniele Ah, eu acredito no Jeque Eu também 2 a 1 pro Jeque 2 gol do Lima Galera Isso aí Galera O que eu botei lá no portal Rapidinho aqui Pra nós encerrar o programa O que eu botei lá É assim Se o Joinville mudar o comportamento Tá O Artuzinho conseguir Botar um esquema tático Bacana Pra parar o Santos Eu digo que tem um jogo de volta Agora Como jogou com o Aracruz Ei 5 vidas 10 ganha Não E eu não tô afim De passar vergonha Não Eu não tô afim De passar vergonha Porque o que foi investido O Nereu teve aqui no nosso programa Tá O que o Joinville Tá Os investimentos que foram feitos Os investimentos que estão sendo feitos Tá Isso é um absurdo Vergonha na cara Galera Vamos pra cima O Santos É um time qualquer Tá Eu digo assim Um time qualquer É É 11 contra 11 Essa história é velha Não Mas é 11 contra 11 Não é por aí O Flamengo do Piauí Ontem que eu assisti o jogo do Santos Com o Flamengo do Piauí Mas o Santos ganhou Mas ganhou Ganhou num pau da goiaba Isso que no primeiro jogo O Flamengo do Piauí Podia ter feito o resultado E ter jogado na Vila Belmiro Mais tranquilo Mas ganhou Tá Então tá Galera Um abraço Tchau Até a semana que vem Tchau 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 Baby Muito bem.